Eita, começando mais um vídeo de hoje. Seja bem-vindo para mais um canal. Se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações e deixe o like para não perder nenhum vídeo. Se inscreva no canal também para não perder nenhum vídeo. E eu fui, vamos correr. Vamos jogar vídeo para o vídeo. Pega Deus! Vai para lá. Vai, joga! Deu muito certo. Agora eu vou. A pedra bateu no rosto. Bate, monte e vai. É isso aí! Bate, monte! Bate, monte e vai ver o que é uma patossa. Bate, monte e vai ver o que é uma patossa. Bate, monte e vai ver o que é uma patossa. Vamos brincar aqui? Vamos! Parei, parei! Vem cá, eu vou chamar. Vem cá, eu vi! Eu te passei! Se você quiser, é só clicar no gostei de Michael. Se você quiser alguma dúvida a gente é só clicar no gostei de Michael. Nosso amiguinho. Se pode o que quer, Verona. Vai, de Shikode que foi detonada. É melhor que ir lá para o outro. Capum! Oi, não. Sai daí! Sai daí! Senta aí, para não sair das garrafas. Tenta se equilibrar melhor. Dá aí esse negócio para Bruno. Olha, eu jogo para cá e tu vai rebater. É igual aquele de baseball, né? Vai, joga para mim. Fica aqui mesmo, tu vai se arranhar. Segura aí. Segura aí. Eu posso fazer? Eu estou gravando um vídeo aqui. Só um minutinho. Tu percebeu esse Bruno que eu estava gravando? Olha aí, olha aí. Era para eu ter trolado ele. Ele não ia nem perceber. Agora eu volto para gravar. Eu só vou agitar os negócios ali. Fui.